Então, Tenente, recebeu cumprimentos do delegado hoje, hein? Mas custou-me, escuta. Mas ainda é um bom trabalho no Leste, derrubando uma guerra de gangues. É, ele vai fazer a mesma coisa por mim em Park Heights. Tem um tal de Quintel Williamson que precisa de uma lição. Rose me prometeu o Daniels e sua equipe por um mês. Tá ficando famoso, rapaz. E, Stan, quais são os planos para o Sudeste? Como vai dar esses números para o Rose? Não sei. Paisanas nas esquinas, patrulhas na área de Perkins, hora extra sempre. Se isso não funcionar, falsifico os números. E você? Eu vou mandar turnos de 12 horas nos fins de semana. É? E você, Bunny? Ah, eu não sei. Acho que eu vou legalizar as drogas. Acho que eu vou legalizar as drogas.